Olha galerinha, pra você que é fã igual a mim desse joguinho do Kanji Cruz só da saga A gente vai agora ou a fase difícil, tá? Não é super, nem mega, nem outra difícil, ela só é difícil Mas vamos tentar passar de primeira, que eu já usei um pirulito E eu já usei, o que mais? Usei, deixa eu ver, eu usei esse pirulito, não foi? Não usei mãozinha não, e eu ganhei mãozinha? Ô gente, eu tenho a prova, viu? Se eu ganhei mãozinha, tá bom? Então bora lá meus amores, jogar comigo Ai, vamos juntar aqui Hello baby Cintia, Cintia Cintia, vamos lá, Cintia, vamos lá Cintia, vamos lá, Cintia, vamos lá, Cintia, vamos lá, Cintia Cintia, vamos lá, 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 Cintia, vamos lá Ó, gente, tem vez que esses peixes Agora, pra falar a verdade Esses peixes aqui, às vezes Não só prestam pra atrapalhar Porque eles não vão pra onde a gente precisa, não De vez que só falta uma Uma vida, menina O peixe O peixe tem aquele lugar específico ali Que a gente tá falando Vai, vai, peixe, quebra Tipo aqui, ó Quebra aqui, peixinho Quebra, menina O peixe não vai pra cá, não O peixe desce, vai cá, pra baixo Mas, gente, eu fico, viu Fico pia Pia Ó, com quatro vidas Não, ó, eu ganhei Repara, não tem meia hora que eu tô aqui jogando, não, gente Não, é mentira Ó, só me deram meia hora de vida Ó, ó pra aqui Não, não, mentira 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 Não, 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 não Não aceito isso, não Tá vendo? Tá vendo? Me roubaram Me roubaram Agora eu vou ter que aceitar aqui as vidas Que me mandaram Por favor Alguém Ó lá, ó Obrigado Ó Ó, tá pedindo ajuda Ó, ninguém manda vida pra mim Oxi Ó, não vou dar mais vida pra ninguém não Ninguém manda pra mim Oxi Que, gente É um ajudando o outro nesse jogo, gente Todo mundo quer jogar Que é isso Ó lá Agora Eu não vou poder jogar Pronto, acabou Deixa Tchau Deixa o like Se inscreve se você puder Deixa o like aí pra ajudar, gente Pare de ser ruim, hein Ô, meu Deus Só tô pedindo um likezinho Viu? Tchau Ó que legal Essa menininha Sabe o que eu tenho E então